Hoje é dia de rock, bebê. Banda AL9, no ar. Ela me chama de amor. Chama de amor. Ela me chama de amor. Chegou a hora de conhecer os irmãos Matheus e Tiago. Apesar desses rostinhos jovens, eles fazem o público voltar décadas no tempo com as clássicas baladas. Mas foi numa rede social bem atual, viu, queridinha dos adolescentes, que eles explodiram. A dupla, que é da cidade de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, começou tocando covers de Beatles e Elvis Presley em parques e até postos de gasolina. Os domínios de Matheus e Tiago se expandiram com apresentações até nos Estados Unidos, quando, no ano passado, veio a grande surpresa. Um dos DJs mais conhecidos do mundo, o americano Steve Aoki, convidou a banda para participar do festival Tomorrowland. Ela me chama de amor. Agora, no palco do Melhor da Noite, os jovens irmãos que bombam com o rock iê, iê, iê. A AL9. Só uma observação antes aqui. Matheus e Tiago, bem-vindos. Muito obrigado, obrigado por você estar aqui. Vocês estão quebrando a regra de ouro das duplas musicais. É Matheus primeiro e depois Tiago. Você viu? Até isso. É, vocês quebraram, é Tiago e Matheus. Mas eles são irreverentes. É essa a ideia? É pra confundir mesmo. Então vai, confunde aí. Manda a barra que a gente quer ouvir vocês. E ela canta, lá, 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 pra não escutar. O que os outros têm pra dizer. E ela canta, lá, 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 deixa a vida levar. E deixei Gabriele viver. Gabriele me chamou pra conversar. E eu muito esperto chamei ela pra sair. Mas ela é uma menina que prefere as meninas. Só meu cabelo não vai ceder. E ela canta, lá, 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 pra não escutar. O que os outros têm pra dizer. E ela canta, lá, 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 deixa a vida levar. E deixei Gabriele viver. Agora Gabriele começou a amar. Amar. E quem sabe um dia o filho vai adotar. Após os anos, Gabriele se casou. E colocou todos os seus quadros pra vender. Ninguém liga pra isso. Sua arte é quase um bicho. Seus pais andaram só pra dizer. Te falei. E ela canta, lá, 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 pra não escutar. O que os outros têm pra dizer. E ela canta, lá, 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 deixa a vida levar. E deixei Gabriele viver. E ela canta, lá, 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 pra não escutar. O que os outros têm pra dizer. E ela canta, lá, 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 deixa a vida levar. E deixei Gabriele viver.